TORTURA! . . 1, 2, 3, 4, 5... ...quil lorsqu'il se aguarde. O melhor da dor é vós a chica mandando. Total passa. 2, 3, 5, 6, Rs, Uca, Hays, Prat! Sol, derrota, abrindo a grossa. 1, 2, 2, efeito a lucha. A lógica não pode arrestar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL